Olá, vestibulandos, eu me chamo Célio, sou diretor pedagógico da oficina do estudante e hoje estou aqui para comentar o segundo dia de provas da segunda fase do vestibular Unicamp 2013. A prova de ciências humanas, com 18 questões, mais 6 questões de inglês. Não se tratou de uma prova difícil, mas uma prova muito trabalhosa. As questões cobriam praticamente temas clássicos do ensino médio, não havia ali nada que o estudante pudesse dizer olha, não estudei isso ou nunca vi isso. Ainda mais se considerando que passaram pela primeira fase. Ficou ausente a disciplina de filosofia. Considerando a primeira fase, que tivemos uma questão bastante direta sobre filosofia, esperávamos pelo menos uma questão ou um item de uma questão relacionada à disciplina de filosofia, coisa que não apareceu. Sociologia apareceu lateralmente relacionada às questões de geografia. Mas uma prova bastante atual dessa safra de vestibulares, a que fez referência mais direta a temas contemporâneos, como, por exemplo, a disputa entre os estados brasileiros com relação aos royalties do petróleo. Mas uma prova que demandava tempo. Foi bem, com certeza, o estudante que soube administrar o tempo e soube controlar o que dizia em cada um dos itens. Aqueles estudantes melhores preparados, mas que resolveram colocar muita informação, além do necessário em cada questão, com certeza não chegaram ao final da prova. A prova de inglês também é uma prova tradicional da Unicamp, sem textos longos, com imagens, uma prova tranquila de vocabulário médio. Amanhã temos a prova de ciências da natureza, com mais 24 questões para os estudantes, e uma nota única. Aqueles estudantes que temem, por exemplo, física, devem ficar tranquilos, porque não terão uma nota de física, mas sim uma nota de ciências da natureza. Então deve ir bem em biologia e química, para eventualmente compensar dificuldades em física, que é a disciplina mais difícil, pelo menos segundo a média dos estudantes da prova de amanhã. Até lá, boa prova a todos.